André, qual acabou de hoje, véi? Ah, veio da vizinha, chegou a outra vizinha, deixa eu trabalhar aqui. Gente, hoje, hoje o Bastidores, você vai escolher uma pessoa dessa sala aqui do lado, que é do meu time de corporativo, você vai perguntar pra eles o que eles fazem, acha alguém lá, isso é bastidor, não é só eu, véi, acha alguém. Vou comer uma bronca aqui do André hoje de leves. Leite, o que você faz aqui nessa terapia? Lai, sou gestora dos uniformes corporativos, inclusive, você que tem uma empresa, tem que contar com a gente, o Brunal, como é caro, pra comprar? É muito simples, é só entrar em contato com o nosso no WhatsApp, e a gente vai te ajudar, a gente auxiliar no que for necessário. E pra comunicar, 919-934-331, chama a gente aqui, ó. Leite, você reparou, eles só venderam, não falaram o que eles fazem. Olha, Leite, fala um pouco, volta lá dela. Volta lá, volta lá, vizinha. Pergunta o que eles fazem, então, segue vendendo. Leite, sem vender, o que você faz aqui nesse terapia? Nós temos um uniforme de excelente qualidade, uniformes de alta performance, eles são feitos pra durar. A gente tem camisa social, camisa polo, calça jeans, nós temos calça operacional, jaleia operacional, pra todos os setores de todo o Brasil. Então, se você tiver interesse, estiver precisando, inclusive, chama a gente aqui no WhatsApp. Brunão, como é que faz pra comprar? Bem tranquilo, é só chamar a gente, né, no número 319-919-9340, que a gente vai te auxiliar no que você precisar. Só bem. O que você acha disso aí, né? Não tem jeito, cara, o sistema veio comercial. Você vai perguntar o que você faz, já te vende um produto, não tem como. Vai, tá?